Música Bom dia galera, estamos em mais um dia aqui Um dia de frio, quantos graus? Uns 8 E agora a gente vai estar olhando a Garnsé Fazer o diário em vídeo A Garnsé que está choca Ela tinha saído antes E ela está aqui E ela não pica Olha o cara Não pica né Não A bichinha que não pica Não é isso sim É verdade Tem um ovo de fora Mas ele está bem quente E aqui a gente tem um galhinho né Esse galhinho A gente podia testar uma coisa né Botar ele lá no dia desse Naquele chequeiro grande Sim, dá para testar E aí Murilo, faltam mais ou menos quantos dias para a Garnsé? Uma semana Sábado passado Hoje a gente está em terça Fez uma semana Então já não deve ser mais duas semanas Já é uma e uns dias né Vai ser lá pelo dia 30 Na semana do dia 30 É, dia... Não, 31 Não, mas é a semana... Deve nascer... É Vai nascer o dia 30 O ZAC vai nascer dia 29 Então vamos estar apostas É Isso é legal dos vídeos Que dá para acompanhar Daí ao longo do tempo O que que tem? Que não dá certo para deixar junto com a Xauca né É, eles vão apanhar E aí ela vai chutar o ovo Vai nascer tudo em diferentes datas E eles estavam apanhando no chão também né Para que ela não deixava subir É, porque... Só que tinha mais um ninho Só que... Eu botava mais abalha Só que o galo tirava tudo Porque esse galo é muito grande Olha o tamanho do lugar dele Aqui ficava uma filóia de hoje né Vou pegar uma dessas A que eu acho mais bonita dessas aqui É essa aqui Que é a Grace Né, Grace? Com essas perninhas assim Ai, tão cachorro né Vai galera Vamos fazer umas roupinhas para elas morrendo Vamos fazer umas roupinhas Pode ir Deixa que eu faça o favor e bota o pra baixo Aqui é a Fifi Só que eu achei essa aqui Mais Olha só galera Vai ter o ovo das três Né Porque era tudo no meu ninho Aí não vai ser só ovo da branca E aí vai ter o ovo das três Então Voltamos já Bora buscar a pasta Eu acho que tu tem que falar mais alta E o Rex Esse grandão já tá junto Acho que tem alegre também Eles estão sempre juntos O que foi Chiquinha? As botas fazem barulho Ainda tá molhado Se não botar bota Molha tudo A grama também tá crescendo aqui já Até aqui no trilho pra baixo Tem grama plantada também Mais grama A grama tá crescendo Só que tu tem que dar uma capinada Pegando É É muito bonito Eu vou te combinar Não fica mais feio Ai Não fica mais feio Tem que só enrolar mais Mas eu sei que tu não gosta Esse pasto é pra quem? Pra o Lodinho Tem que falar mais alto? Pra o Lodinho Aqui ela já comeu, tá? Quando a gente passa aqui Ela para e ela come Por isso que tá tão pequenininho Meu Deus Minha mão tá congelando Tava muito inondada Sinto minha mão Tu não quis ir lá Onde é que já tem sol Tu quis ir aqui Onde tem sombra Olha só galera Eu acho que é melhor ajudar o pavos Porque senão Isso aqui vai demorar muito Olha Outro tipo de animal Que a gente alimenta Com raba Com aveia E eles mesmo vão Por mais que venha comida Eles sempre Sempre eles comem também Até o Rex Aquele malandro É Rex Quer chegar mais perto Da câmera Ah sim Tu gosta muito da câmera Quase no final De cortar já Oh Murilo O que que tu prefere? Cortar aí Que nem os montinhos Ou cortar Que nem esse aqui Que foi jogado Assim Ah Eu prefiro cortar Os montinhos De pegar é melhor Né? Aqui ó Pra que tu vai Vem ver Já tá com isso Daí tu pega com a mão E vai O outro tem que fazer diferente E dessa parte aqui Já tá quase no final Aqui Ali adiante Parece que Que foi plantado Novo Mas são os brotes De onde já foi Cortado Isso quer dizer Que a lobuna Já comeu um monte de pasto É Basicamente Ela já comeu Tudo isso aqui Tá De noite De manhã A gente Fala com um pouco Olha só galera Esse abacate aqui Eu plantei Que eu tirei Uma muda Da fruta Né? Acho que é comprada E eu não tô me lembrando Se não é aquele Abacate roxo É que tem Tipos diferentes É Ou é o roxo Sei lá o que Ou ele foi plantado Em cima Mas eu acho Que esse aqui Era um tal de roxo Assim o abacate Mas Tipo Fora é todo roxo Eu acho Mas não sei Aí eu botei Dois pau aqui Pra ninguém roçar ele Né? Porque aqui a gente Foça às vezes Aí eu botei um pau Pra ninguém roçar E aí esse aqui É o abacate Aqui já foi roçado Claro Só que aí O outro pauzinho Ficou E depois Quando ele tá grande Vai ter abacate Pra comer É Olha só galera Então Terminamos mais um vídeo Pasto cortado É Pasto cortado Então não se esqueça De deixar o seu like E Você Escreva aí nos comentários Se vocês querem o vídeo Sob a alimentação dovo E tal Essas coisas aí Então É você só de deixar o seu like E se inscrever Se no canal É isso E se inscrever E se inscrever E se inscrever E se inscrever E se inscrever